Em Boston, nos Estados Unidos, cientistas criaram um curativo inteligente. O dispositivo tem sensores que monitoram feridas, cirurgias e enviam relatórios ao médico. O mecanismo controla a temperatura, a oxigenação e indica quando devem ser administrados remédios. O médico também poderá liberar à distância medicamentos guardados em um compartimento do curativo. Saldiva, essa inovação aí é muito, muito interessante, né? Isso é bom, principalmente nas feridas mais difíceis de tratar, que são aquelas de varizes ou de diabetes, que faz aquelas úlceras grandes de perna. Então, esse negócio funciona mais ou menos como se fosse, ele mede duas coisas para funcionar assim. Pressão parcial de oxigênio, ou seja, como é que está a perfusão, quanto sangue está chegando e o pH. Quanto mais ácido, significa que você está fora da tua situação para cicatrização. Então, a partir daí, você programa o remédio que vai fazer, dado que certa condição ocorra. Isso é uma perspectiva, porque o indivíduo que tem aquelas úlceras de perna, todo mundo que convive com isso, ele vira um palha. Ele não consegue sair, tem mau cheiro, ele se sente mal. Então, é uma das coisas que quem inventou deve ir para o céu. No Brasil, não chegou ainda? Isso nem chegou lá, não está disponível ainda? Não, está começando agora, não tem ainda uma perspectiva comercial. Mas ele abre uma perspectiva muito interessante para uma doença de difícil manejo e que requer muito cuidado e muita atenção.